O primeiro nascimento de criança em 2014 foi registrado a 1 hora e 53 minutos do dia 1º de janeiro no hospital da Unimed. A pequena Denise, filha do publicitário Luciano Franzack e da técnica em calçado Karine Bon, veio ao mundo através de parte cesariana, com um peso de 2,680 kg. O primeiro nascimento do dia 1º de janeiro no hospital da Unimed.